De volta com o Balanço Geral, já com imagens na tela, infelizmente, já com desfecho de uma história que nós já denunciamos a respeito do fechamento de uma escola. Se lembra dessa situação da escola lá do Jardim Tropical? No primeiro mês de mandato do prefeito Charão, se lembra o que ele fez? Ele, em uma briga com um pastor, o ex-pastor da Igreja do Evangelho Quadrangulado, a sede aqui, que agora está para o Nordeste do Pará, ele, pelo pastor não ter apoiado ele, acabou decidindo fechar a escola. Inclusive, nós temos matéria, produção. Nós temos um arquivo de matéria dessa situação lá da escola do Jardim Tropical. E aí, a escola foi fechada em um convênio que tinha com a Igreja do Evangelho Quadrangular, lá no finalzinho da Estrada Madenorte, lá na área de um terreno, na esquina da Maria do Boi. Aí, a escola foi transferida para essa residência que fica na Estrada Madenorte, próximo ao posto de saúde. Hoje, essa história termina de vez, porque a prefeitura decidiu fechar o espaço. Não tem mais escola infantil no bairro Jardim Tropical. E olha só, é um bairro populoso, tem muita criança. E agora, e parece que foi avisado, segundo a gente tem uma sonora aqui, da mãe, foi avisado uma semana antes, de início das aulas. Está aí as imagens, a produção é muito rápida. Olha só, a primeira parte, a escola foi fechada, e segundo o pastor, na época, falou, e a gente tem a entrevista dele, foi por uma situação de perseguição política, lá na escola. Foi fechada essa escola, se eu não me engano, no segundo ou no terceiro mês aí, do atual prefeito Charão Leão. A escola foi fechada, foi no qual? Quarto mês, né? A produção já está aí com o material, já está recuperando. E a gente tem também a sonora do pastor, que ele fala a respeito dessa situação lamentável, que foi primeiro o fechamento dessa escola, e o cancelamento do convênio com a Igreja do Evangelho Quadrangular. Tem aí a parte do pastor? Bora conferir isso pra você entender? Bora ver, bora ver, bora ver, pro pessoal de casa entender essa história. A Prefeitura de Breves não renovou convênio com a Igreja para o funcionamento da Escola de Educação Infantil Uma Manhã Feliz, no bairro Jardim Tropical. A instituição era a única unidade educacional em funcionamento na área. A Escola de Educação Infantil funcionava nesse espaço da Igreja do Evangelho Quadrangular, desde 2011. Sim, Marlon. Na realidade, a Igreja prestou serviço aqui durante muitos anos, desde 2011, funcionando aqui um centro educacional de educação infantil, né? E agora, com essa nova gestão, o município não manifestou interesse de renovar convênio. Tentamos, né? Desde o início do ano, várias vezes reunir com o gestor, reunir com a secretária. A secretária de educação nos atendeu por duas vezes, mas não deu nenhuma definição se continuaria, não continuaria. E, nesse processo aí, eles manifestaram-se contra renovar convênio. Tanto é que já tem uma data marcada, né? Que, no caso, hoje, para o município retirar todo o seu patrimônio daqui e o prédio permanecer com a igreja, com a instituição, que é a proprietária do prédio. E a gente fica triste por isso, né? Porque a gente não sabe o motivo, né? E o que levou eles a não renovar o convênio. E não quero pensar que sejam questões políticas, de questão de apoio ou não apoio. O fato é que a comunidade aqui vai perder esse trabalho, essa estrutura. Mas queremos apenas comunicar para a comunidade justamente isso. que, no que depende da igreja quadrangular, a escola continuaria. Mas o município não quer que continue conveniado com a igreja. Por diversas vezes, o superintendente da igreja, em breves, procurou a prefeitura, com o intuito de organizar a instituição para o ano leitivo de 2021. Mas a gestão municipal não manifestou interesse. Sim, nós temos a igreja aqui. A igreja permanece funcionando, mas nós fazíamos essa unificação, né? Do trabalho educacional e também da formação cristã, de valores da família, né? Não pregávamos religião, mas os valores de família, os valores cristãos. E para as crianças, e prestávamos, além do serviço da educação, do ensino, prestávamos muitos outros tipos de serviço à comunidade. Que, como igreja, a gente vai continuar prestando, né? Já não mais na área educacional, mas vamos implementar outros tipos de projeto aqui, custeado pela própria igreja, pelos irmãos. Na contramão do diálogo, a gestão pública municipal tentou tomar posse do espaço que pertence à igreja. Nesse vídeo publicado em rede social, Rildo Tavares afirma no vídeo que isso era uma definição do prefeito de breve, Charão Leão. Oficialmente, de fato de direito, o convênio com essa escola, através do prefeito Charão Leão. Quero agradecer aqui à vereadora pelo seu empenho. E em nome de Jesus, nós somos aqui para trabalhar e colocar todo esse bairro, para não ficar um bairro tão carente e essas crianças tanto precisam de um ensino. Após essa primeira visita, também esteve no espaço o deputado estadual Dr. Vanderlan Quaresma, reafirmando o discurso. Já neste outro vídeo, uma vereadora junto com o ex-pastor e o deputado comemoram a conquista. A assinatura no termo de cooperação é uma relação entre a Prefeitura Municipal e a Prefeitura Municipal de Educação com a Cresce Amanhã Feliz. É isso? E isso nos deixou muito alegre. O documento foi assinado no gabinete do prefeito na presença do gestor municipal, como comprova essa foto. Com a tentativa de calote da Prefeitura, tentando tomar posse de uma propriedade que pertence à igreja, o presidente da instituição entrou na justiça requerendo o espaço. Para você entender, primeiro teve essa confusão aí, ocasionada. Isso a gente foi descobrir depois, que a gente está falando de uma matéria exibida no quarto mês de mandato do atual prefeito Charão. Depois dizem que não é ele o perseguidor, né? Fechando escolas de crianças, pessoas literalmente na periferia que precisam desse espaço. A expectativa era que funcionasse em um novo espaço ou que a Prefeitura construísse. Tá, daí eles foram para o outro espaço. Mostra lá, produção. E aí, quando foi no decorrer dessa semana, a gente descobriu que a Prefeitura decidiu literalmente cancelar a escola, fechar a escola. E hoje pela manhã, um caminhão lá de uma prestadora de serviço, não estava com a logo da Prefeitura lá, retirando todo o material da escola. Todo o material, até o teto, né? Até o PVC ali, até o forro, foi retirado lá da escola. Em contrapartida, nós temos uma realidade no bairro de Jardim Tropical. Minha produção recupera para mim uma entrevista de uma moradora do bairro que precisa de escola e que estava, literalmente, nós encontramos ela na rua. Ela nos parou, pediu para que conversasse com a gente, porque ela estava na rua, atrás de uma vaga para os seus filhos e não conseguia, porque os filhos dela estudavam nessa instituição escolar. Você vai entender essa história aí, com essa sonora. Como está a situação da educação aqui? Como é que vocês estão verificando essa situação? Olha, para cá está meio ruim de educação, porque eles fecharam a escolinha ali, uma manhã feliz, né? Aí eles falaram para nós se virar para procurar para matricular as crianças. Aí já foi na Semed, eles falaram que está lotado, que não tem nenhum lugar, que está tudo... As matrículas já fecharam, né? Porque as aqui, como em vez deles avisarem logo, né? Para a gente ir atrás de vaga, eles foram avisar essa semana que passou ainda, na reunião que teve, que só foi para avisar que fechou a escola. Você tem quantos filhos? Era duas filhas que estudava lá. Aí até agora eu não consegui vaga para elas, porque não tem nem lugar por aí. Aí eles estão vendo lá no Jolena, eles abrem uma turma para quatro anos, para eles matricular e ela. Qual a idade dos seus filhos? Uma tem cinco, vai fazer seis ainda em maio, né? Mas eles não matriculam na escola, nessas outras escolas, só até março, né? Em vez deles matriculado também. Aí eu vou ver se eu consigo para ali, que a menina vai ver se ela consegue uma vaga, até agora nada. E a outra tem quatro anos, aí eles vão ver se eles abrem lá no Manuel Sena. Aí, mas ela ainda vai avisar, ainda não é muito prevista, ainda vai conversar com eles lá. Aí até agora eu não consegui vaga para eles. Então fica um impasse essa caminhada diária atrás de vaga, né? É, aí em vez deles conseguiriam um prédio, alguma coisa assim, porque para cá é difícil, né? Aquela escola ali, nada de aprontar. E quando aprontar, eles falaram que vai ser só para criancinha de, é, que é creche, até dois anos, assim, no máximo, eu acho. Aí vai ser ruim, por causa que em vez deles fazerem menos uma escola, bem aí, ali tem um monte de espaço para fazer uma escola, né? Ou eles alugaram um espaço, alguma coisa mais grande, já que ali eles fecharam porque dizem que o espaço era pequeno, não era apropriado para as crianças. Eu não sei como é que eles vão fazer agora, só sei que está ruim de conseguir vaga. A maioria ficou sem escola. Fica a petição, né, para tentar conseguir. É, fica ruim, porque tem que estar atrás deles para ir, eles não resolvem nada. E você, com seu filho fora da escola, pode perder, né? É, eu vou ser família, eles falaram, por isso que tem que ir atrás de vaga, e tenho que ir atrás, né, senão não consegue nada. Tem receio de perder o benefício? Sim, né, que é a única coisa que a gente recebe. Aí, bora ver como é que eu vou fazer, né, vai que eu consigo, eu não sei. Aí está uma das mães que precisa desse espaço, que precisa realmente dessa atenção. Enquanto isso, a escola fechada. Nós temos aí denúncias de escolas sem merenda. A situação da Cresce Cecília Rocha, que é uma unidade educacional com grandes profissionais, que precisam realmente dessa atenção. A gente denunciou aqui, trouxemos a matéria. Amanhã vai ter uma reunião de novo lá na escola. E a prefeitura gastou mais de 200 mil lá, e a reforma não ficou pronta, não acabou a reforma, porque está faltando diversos materiais na escola.